Estamos em Rio das Ostras, região dos lagos, aqui Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Mostrando aqui todas as áreas aqui para vocês conhecerem. Mais um flamboyant ali, olha. Mais um flamboyant dando um show aqui em Rio das Ostras. Oh meu Deus, olha que espetáculo da natureza. São dois inclusive, um ao lado do outro. Quem planta, chega essa época e deve ficar numa alegria, né? Deve. Ver que a árvore que ele plantou ficou linda. Pois é, muito bonito realmente. Mas também é importante ter essas verdes para que elas sobressaibam. É, o bonito é a mistura, né? É. O que chama atenção é isso. Estamos aqui em Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, cidade muito bonita. Ontem nós estávamos conversando com algumas pessoas que moram aqui na cidade e elas estavam falando que vai inaugurar um grande shopping aqui, né? Dá para inaugurar. Que legal. Mais uma opção, né? Para a cidade que já tem vários, tá? Várias restaurantes, vários locais para você sair à noite, né? Mas shopping grande parece que vai inaugurar... Primeiro. Primeiro agora para o mês ou mais para frente um pouquinho. Esperando aqui o sinal liberar ali, é Rio das Ostras, estado... Essa rua aqui como é uma transversal da principal ali que é a avenida Amaral Peixoto. Então o sinal aqui demora mais um pouco, porque não é a rua principal. Então a gente vai aguardando aqui. Essa avenida Amaral Peixoto, ela liga toda a região dos lagos, viu? Ela é uma avenida importante, uma avenida ótima de você trafegar nela. Vamos andar nela daqui a pouco. Vamos, vamos. Abril, vamos em frente. Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Exato. Se nós formos para a direita, nós iríamos para o Mar do Norte, Macaé, né? E como o nosso sentido é o Rio de Janeiro, então nós vamos... Esse sentido aqui vai para Cabo Frio, vai para Saquarema, vai para Búzios... Outras regiões da... Todas as regiões. Outras áreas da região dos lagos. Olha só... Então vamos andando. Na Amaral Peixoto agora... Olha só como ela é uma avenida maravilhosa, tá vendo? Vai vendo. Vocês vão ver. Começa aqui à direita, começa ali à esquerda e a gente vai rodando. E não tem fim, tá, gente? Isso aqui vai longe, esse comércio maravilhoso, essas construções incríveis, essa arborização que vocês vão ver. Dá gosto você vir para passear para cá, né? Porque tem muita coisa bonita para ver o mar misturado com todo verde e tudo de mais maravilhoso que a região dos lagos aqui oferece para você que gosta de mar, que gosta de cidade grande ou pequena, você encontra de todo tipo por aqui.